Nós estamos trabalhando intensamente, quero agradecer a todos os secretários aqui presentes, a Secretaria de Fazenda, estamos trabalhando intensamente para que a gente possa pagar o décimo terceiro a vocês no prazo estipulado por lei. Então, a notícia que eu tenho que passar para vocês, nós tivemos alguns problemas nesses 130 e poucos dias de governo, arrestos na justiça, a justiça bloqueou recursos do nosso município em torno de quase 33 milhões de reais, mais do que uma folha de pagamento do município foi bloqueada porque existiam dívidas de governos passados com empresas, com famílias, com servidores que entraram na justiça e a justiça bloqueou. Ontem, nós conseguimos uma vitória, depois de muita luta na justiça, de cessar parar esses bloqueios. Ainda não conseguimos retornar com o dinheiro que foi bloqueado, quero deixar claro isso, mas mesmo assim, toda a equipe da Prefeitura Municipal de Cabo Frio, todos os secretariados estão trabalhando para que os nossos funcionários recebam, na data estabelecida, o seu décimo terceiro e com isso possam fomentar, fortalecer a economia do nosso município. Com isso, nós vamos botar dinheiro na cidade, as pessoas vão poder honrar os seus compromissos, fazer as suas compras e passar, se Deus permitir, com muita paz e amor, um Natal, um ano novo, mais saudável, mais feliz. Essa notícia que eu tenho aqui, eu vou fazer o Natal. Obrigado, prefeito Adriano. Obrigado, Darío.